7h10, já quero começar o programa, gente, falando aí sobre a capital, né, que vem recebendo aí, que tá sediando o maior torneio de beat tênis do norte do Brasil. As competições vão até o próximo domingo. Quem conta pra gente é a repórter Amanda Melina. 450 atletas entre profissionais e amadores do Brasil e de outros países participam do torneio de beat tênis. Nomes de destaque como o melhor do esporte no mundo também estão na capital. É uma alegria muito grande pra nós do SESI podermos estar apoiando esse importante evento. É uma promoção organizada pela Academia Todesport junto com o SESI. É a segunda vez que a gente apoia o beat tênis aqui no Calcantins. Primeiro numa escala menor, era um BT50. Então, só pra entender um pouco, o beat tênis tem o BT10, o campeonato do BT50, o 100, o 200 e o 400. Tá começando aqui em Palmas hoje o BT200, que é muito atrativo. Pra vocês terem uma noção, nós temos mais de 100 duplas masculinas profissionais, inclusive pessoas de outros países também. E feminino são 84 duplas. Então, realmente, muito atrativo pra o atleta, que a população é muito alta. Estão encantados com a nossa belíssima capital, que isso não é nem uma surpresa pra nós. E pro SESI é uma alegria. E a gente sempre tem apoiado o esporte aqui, corridas de rua, bicicleta, ciclismo, aliás. E agora podemos apoiar pela segunda vez aí esse grande campeonato de beat tênis aqui pro nosso estado, que é o esporte que mais tem crescido no Brasil. E quem abriu as competições na Arena SESI foram as mulheres, na categoria Amadora 40+, A Helena e a Rosena jogam juntas há cerca de três anos. Começou porque nós fazemos parte da mesma categoria e deu certo jogar junto, a gente se diverte. Uma brinca com a outra, cobra, mas brinca e o que importa é a gente se divertir. Lá em casa minha filha joga, meu genro joga, meu esposo joga. A gente joga junto, em grupo, amigos, crianças e pessoas mais velhas, todo mundo pode jogar. O evento começou nesta quinta-feira, mas segue até o próximo domingo. É aberto ao público e acontece simultaneamente. Lá na Arena Tod Esporte, na orla da Praia da Graciosa, é necessário o passaporte. Já aí na Arena SESI Esporte, localizada na Avenida Teotônio Segurado, a entrada é gratuita. Os jogos são de forma simultânea. Aqui no SESI está liberado, é só chegar, pode convidar todos os familiares. E lá no Todinho, como tem alguns jogos principais, o passaporte é cobrado e pode ser adquirido lá na própria portaria. As final e semifinais vão estar acontecendo todas no domingo, lá na Arena do Todinho. Aqui no SESI Esporte, as atividades vão estar acontecendo quinta, sexta e sábado. Além do fortalecimento do esporte, o evento também contribui para a movimentação da economia local, com um grande número de turistas. Quem afirma é o presidente da Fieto e atleta amador de beat tennis. Eu costumo falar que eu sujo o pé de areia também. Não sou um atleta não, mas gosto muito do esporte. Eu pratico. Minha esposa pratica, meu filho pratico também. Então eu acho que o esporte é legal por isso. É muito familiar, que agrega bastante a família. Diferente de futebol, que você vai jogar, a mulher fica reclamando. Aqui a mulher joga contigo. Então é muito bacana. É muito bacana. É muito inclusive. Muito boa para a cidade. Eles conhecem a cidade, vão vender a nossa cidade fora também. Movimenta a economia através de hotéis, restaurantes, bares. E eu acho que é um evento que só traz coisas boas aqui para a nossa capital. Muito bem, né, gente? Chegue então até o próximo domingo esse torneio de beat tennis. É um esporte bacana. Eu gostei. Eu acho que eu praticaria. Eu não sei se você sabe, já falei aqui para todo mundo que eu sou assim um pouco meio desligado com o negócio de esporte. Mas eu acho que seria um que daria para fazer, além do ciclismo. Acho bem bacana. Com aqueles que são fortes demais, eu acho que não tem como não, porque minha condição física não aguenta. É, não dá não.